Olha, agora são duas e quatorze, vem comigo na trilha da polícia porque eu quero falar a trilha da denúncia porque a polícia investigar a fuga dessa criança de apenas dois anos de uma creche após o portão ter sido deixado aberto. Isso aconteceu em Franca, a Record mostrou o caso em primeiríssima mão. Todo mundo viu aqui e depois correu para saber mais detalhes. Bom, a criança foi resgatada por um frentista no meio da rua, a 200 metros da escola. A direção conversou também com o balanço geral, falou que as funcionárias que cuidavam da criança acabaram demitidas. O momento da fuga foi registrado pelas câmeras e os detalhes da reportagem completa você vê agora. São quase 10 da manhã. O entregador chega na creche e abre o portão. Sobe a rampa com a mercadoria. O vento abre um pouco mais o portão da unidade. Logo, duas crianças correm pelo pátio e vão para a calçada. Só uma delas volta. A menina de dois anos caminha pela rua e foge correndo. Um dos entregadores, que estava no caminhão, viu a situação e chegou a correr atrás da garotinha. Ele volta e parece avisar os funcionários da creche. Depois, vão embora continuar com as entregas. Tudo aconteceu na zona oeste de Franca, no interior de São Paulo. A criança andou por quase 200 metros, até chegar perto de um posto de combustíveis, quando foi resgatada por um frentista. Vi que a menina estava no meio do cruzamento. Aí o meu companheiro de serviço pediu para mim poder correr lá e pegar ela. Nisso, vinha subindo uma caminhonete que, bem dizer, amparou ela para não ficar passando mais carro. Aí, nisso, eu corri lá, peguei ela e trouxemos para cá e colocamos num banquinho ali de frente a bomba. A avó conta que a creche chamou a mãe, só que não contou que a menina andou uma grande distância sozinha na rua. Aí a creche relatou para ela que foi os entregadores lá, faziam umas entregas, o portão estava aberto. E saiu uma criança, tinha uma criança na calçada. Esse entregador entrou, falou para elas, tem uma criança ali fora. É daqui? Mas elas não se deu o luxo de levantar e ir lá fora ver se a criança era de lá. Elas simplesmente falaram que não. Elas continuaram batendo na mesma tecla. Que não, que a Pietra não saiu, que a Pietra não foi para o posto. Que elas pegaram a Pietra e colocaram para dentro, que não tinha acontecido isso. Os frentistas fizeram uma foto no posto, que mostra a menina sentada ao lado da bomba de combustíveis. A família diz que descobriu a verdade após ver uma mensagem em um grupo do bairro. Eu li, aí a mulher perguntando, falando, gente, ontem tinha uma criança perdida no posto. A família ficou sabendo? Vocês sabem se a família ficou sabendo de alguma coisa? Aí eu me atentei. Falei, se a creche falou que a Pietra saiu? Não falou em detalhes, mas se a Pietra. Aí eu entrei em contato com ela no próprio grupo. Aí ela contou, falou, olha, eu estava lá com meu marido abastecendo. E o frentista estava lá com uma criança perdida. Parece que essa criança é de creche. A coordenadora da creche diz que havia contado tudo para a mãe, mas que as funcionárias não teriam sido avisadas pelos entregadores sobre a criança na rua. O entregador vê a criança. Assim que ela passa por aqui, ele vê a criança, ele vai até o portão, ele verifica, ele fecha o portão, ele fica olhando, mas em momento algum ele nos informou. A gente deu falta quando uma das educadoras pediu ajuda para conduzir as crianças para a sala e as meninas da secretaria, a nossa auxiliar administrativa, que já está acostumada com a rotina e já está acostumada com a situação ali do pátio nesse momento, deu falta da criança. Nisso nós vimos o portão entreaberto e nós já saímos para cá para procurar. Foi quando encontramos a criança ali no posto. Após o incidente, a família pediu a transferência da menina de escola. Essa mudança já foi autorizada. Acionado, o Conselho Tutelar orientou ambas as partes. A instituição que administra a creche decidiu demitir duas funcionárias, que estariam responsáveis pelas crianças no pátio no momento em que aconteceu a fuga. Após ver as imagens e passar por toda a situação, a avó se emociona. Sabe o que eu pensei? Vem na mente. Aquele menino que sumiu, que nunca achou ele. Sabe? Aí eu até falei para elas. Imagina se for uma pessoa de má fé que pegasse essa menina, fizesse alguma coisa que essa menina na rua e deixasse ela morta em outro lugar. Entendeu? Nossa! Que Deus ilumine muito, muito esse povo que pegou ela, que cuidou dela, que levou ela para a creche. Sabe? Eu não culpo, professor. Não culpo. A direção que tem que aprender a trabalhar. Olha, e tá aí, você viu a versão dada pela escola. Eu, nessa entrevista que conversei com a dona Arlete, a gente se emociona até na hora, eu conversei com ela ali, porque ela foi falando e a gente vai pensando, né? Quem é pai, quem é mãe, quem é avô, quem é avó. Sabe do amor, né? É o coração batendo fora do nosso peito. É uma coisa assustadora, né? É o amor que a gente tem pelos filhos, pelos netos. Bom, a dona Arlete, que conversou comigo nessa entrevista, ela disse que prestou também depoimento no Conselho Tutelar de Franca, ainda ontem. A família também já está procurando advogados, vai entrar na justiça contra a escola, tá? Contra a creche. E lembrando que a pequena Pietra já foi transferida e matriculada em uma outra creche, onde ela começa a estudar na próxima segunda-feira, tá? Então a gente está acompanhando esse caso aí. Hoje um avô também conversou comigo, falou, Valentim, eu tenho um amigo meu, que é avô, que tem netos aí nessa creche. Falou, Valentim, o problema é maior ali, né? A corda acabou estourando do lado mais fraco. A gente comentava justamente isso aqui, né? Mandou as funcionárias embora, está resolvido? Falou que o acesso do pátio a esse portão é livre, né? Não tem nenhum obstáculo ali para as crianças, né? Nenhum jardim, nenhuma muretinha, nada, né? Nenhum cercadinho, então fica fácil da criança sair por ali. Então esse também seria um problema de logística por parte da creche para resolver, para evitar que as crianças tenham acesso a esse portão que sempre é aberto, porque é por ali que chegam as entregas, tá?